Música Tô pela pista com os mano, fui mandada braba Contei do chefe, não deixei lhes passar da entrada Desse mandado, só teimoso, passou da barriga Vamos a goque, o agar cuspiu no modo rajado Único sorriso puro que eu vejo é das crianças Mano, essa sua maldade, isso nem me alcança Mas eu tenho que continuar sempre orando Agradeço a Deus, minha vida está mudando Meu cria, porque você teve que partir Ainda, que muitos sofrem porque você não chegou a se despedir de nós Independente das coisas que aconteçam, eu não vou desanimar Mesmo que eu não tenha forças pra continuar Tô correndo atrás do que é meu, sem atrasar ninguém Eu não ligo pra esses caras, eu sei que eles são fake Não é preocupação, é conquista essa nota de 100 Tô pela pista com os mano, fui mandada braba Contei do chefe, não deixei lhes passar da entrada Desse mandado, só teimoso, passou da barriga Vamos a goque, o agar cuspiu no modo rajado O único sorriso puro que eu vejo é das crianças Mano, essa sua maldade, isso nem me alcança Mas eu tenho que continuar sempre orando Agradeço a Deus, minha vida está mudando Tchau 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 Tchau